A gente tá 2,5m. Acabou que a gente entra num ventinho até, ali já vai, já tá começando, vamos entrar agora. O burro ele é bom, petreira, em samba também não precisa ser demais, tá ligado? O foda é quando tem muito pouco vento, que não consegue fazer o ajuste mesmo, porque tudo demora pra sentir, tá ligado? Porque a vela tá frouxa, qualquer coisa é núcleo. O burro ele é um ventinho, tá ligado, tá ligado? O que é que eu senti aqui? Foda com saco, com saco. O foda assim, o guia é essa, o cara da frente não faz nada, mas não, tu vê, ó. O peso, o dança no peso, acho que não é que tá lá. Já faz uma puta diferença, tá ligado? A inclinação aí, ali tu joga o teu peso. Total. Ó, diferença. O carro, o barco, ele entra mais na... Quatro. Já estamos numa orça boa. Bua! Descuta! Foda que na regata era só assim, a gente ficava assim, com o peso pra cá, jogando os dois aqui pra pegar o peso, pra tirar mais o barco da água, tá ligado? Era um vento mínimo, tinha que ficar os dois mesmo que equilibrando. Cada milímetro parecia que fazia diferença, tá ligado? Era dinâmico, quase.